Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, consegui construir aí né, fiz aí a montagem do carro aqui no jogo. Olha o modelo dele aqui, bem bacana mesmo, tá? Aqui a gente consegue estar clicando agora, não tem muitas opções, tá? Para a gente poder estar pegando o bagageiro que a gente tem que estar craftando. E o combustível dele é esse aqui, tá? Reservatório de combustível a gente coloca e consegue estar abastecendo este veículo, certo? Aqui galera, o bagageiro a gente vê no craft. Vamos ver aqui, acho que é logo aqui embaixo, tá? Vamos ver o level que precisa. Caraca, é bem lá embaixo, level 30, tá? Para você poder estar adicionando 4 espaços extras para o item do carro. Aí você vai precisar, mano, é até que fácil quando você já está evoluído, tá? Agora que eu já estou no level 35, liberou já o machado de ferro para mim. Então eu já consigo farmar carvalhos. O único problema que eu estou encontrando aqui é que só dá para fazer uma bancada, né? Tipo, se eu pudesse estar fazendo duas bancadas dessa daqui, ó, de madeira, né? Seria, nossa, perfeito. Enquanto uma produzia o carvalho, a outra produzia essa daqui que eu estou precisando muito. Eu estou até com itens aqui para lá gravar um vídeo para você, tá? No dispositivo C3. Mas só que eu estou faltando tal, usei um monte aqui. Eu falei, caraca, aí falta para eu construir essa caixa aqui para pegar a sorrita. E para conseguir a última peça ali para montar o carro, galera, é este bloco de pinho que eles pedem, né? Aqui eu aconselho você estar farmando e evoluindo aqui para o level 3, tá? Que aí você vai conseguir fabricar blocos de pinho. Por isso que eu acho que uma bancada só, eu vou ver se eu até consigo um contato, alguma coisa. Não, eu já mandei, né, o e-mail para eles. Eu vou entrar no e-mail lá de novo e falar, ó, dá essas sugestões aqui. Ou gravar um vídeo, né? Falar, vou adicionar mais uma bancada no jogo porque, cara, é muito trabalho que a gente faz para uma bancada só. Certo? Então, tá certo que o jogo está em desenvolvimento, mas já é uma dica aí que tem que ser aprimorada, entendeu? No mínimo, duas bancadas. No mínimo, cara, no mínimo. Beleza? Agora vamos pegar aqui, vamos sair do mapa para a gente poder ver. Eu ainda não fui lá, tá? O mapa que libera aqui. Dá para a gente poder estar indo com o carro também agora em qualquer local, pelo que eu entendi, né? Vamos ver se é este mesmo. Beleza? E agora aparece aqui o combustível, tá? Aparece aqui para a gente poder estar dirigindo ou não. Só que, primeiro, galera, eu quero verificar este local aqui e antes a gente não conseguia chegar, tá? Vamos colocar aqui em dirigir. Eu quero gastar um pouco de gasolina. Vamos ver se é... Ah, não. Só aparece a sua animação do carro mesmo. Barulho dele e tudo mais. Perfeito. Coloquei aí para vocês verem como é que é. Então, vamos entrar aqui e ver como é que funciona este novo local aqui que libera com o carro. Beleza. Caraca, estou quase level 36. Tem um local aqui abandonado. Olha o meu carrinho aqui, moleque. Vá, moleque. Vai segurando. Arremoto, xará. Opa. Já tem uma menininha aqui. Qualquer fita. Dá para conversar? Vamos conversar com ela. É a terceira cliente, Dainy. Olha lá. Eita, tatuagem joga, mostra. É, não temos nada para conversar, civil. Se você precisar de algo, vai falar com o Dainy. Parabéns, Dainy. Opa, aqui, ó. Tá vendo, ó. Eu preciso dessas torretas aqui. E esse negócio aqui para poder estar indo no dispositivo C3. É parecido com esse local aqui. Eu fui lá. Uma vez lá, eu pensei que dava para eu... Eu fui e adicionei a torretas. Eu não entendi como é que funcionava. Agora eu já sei como é que funciona. Mestre Sargento Paine. É Paine, né? Ei, sobrevivente. Venha devagar. Põe as suas mãos para cima e deixe acessível. O que você está procurando aqui? Esses portões enormes que você está vendo estão quebrados. Quebrado, meu irmão. Vai, broda. Enviamos uma solicitação para consertar o portão há um mês. Mas parece que o decidiu nos abandonar. Então, ele deu uma mensagem durante todo esse tempo, tá? Ok. Você acha que pode me ajudar? Ah, bem. Eu não me importaria. Tente conseguir as peças necessárias. E a telha daria uma recompensa por isso. E agora desapareça da minha frente. Beleza. Então, essas... Ó, anotação adicionada. Então, essas são as recompensas. Os itens que ele está pedindo aqui, tá? Então, até que é simples mesmo. Só que, caraca. Eu estava juntando taba para poder estar no dispositivo C3. E agora... Eu vou ter que estar utilizando aqui. Galera, é o seguinte. Deixa eu tirar um print aqui, mano. E eu vou lá na base buscar esses itens aqui. Aproveitar e já guardar... Itens aqui do meu inventário. Certo? Vamos explorar o local aqui. Põe para cá. Mano, eu vou ser bem sincero, mano. A animação do jogo aqui está incrível, tá? Jogabilidade também. Eu estou jogando pelo teclado e mouse. Boa, beira. Aqui, ó. E aqui em cima, eu quero explorar o local todo, tá, galera? Eu estou me sentindo muito feliz aqui também. De poder estar mostrando para vocês aqui o jogo com a qualidade do máximo que ele pode oferecer. Agora, vamos voltar lá para a base lá. Que eu vou pegar esses recursos e já volto aqui com você. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar. Prontinho, galera. Já fui lá na base lá. Recolhi os itens aqui. Vamos colocar agora para ele aqui, certo? Opa, 12. As peças é que a gente consegue... Aqui no lixão. É vários... Lixão. Lixão, né? O melhor local, né? Mas tem outros locais aqui para a gente poder... Opa! Completou tudo aqui. Missão do Pain. Vou colocar aqui. Recebeu já uma arma. Um piquem assim não tão... Esse aqui é bom, mano. Qual que é o molotov para a gente poder estar utilizando lá. Outro recurso. Certo? Entregamos. Tá. Bem. Parece que pode mesmo fazer... Você parece... Só tá devendo uma olotovinha. Mas... Deus se alegre antes do tempo. Você vê aquelas paredes ali atrás delas há uma multidão de zumbis. Enormes. Massas de pessoas contaminadas da cidade vagam aqui. Essa multidão não pode ser baleada, mas pode ser explodida. Para isso precisamos de cristais vermelhos. Traga-me cristais vermelhos e abriria um portão para você por alguns dias. Mas não espere mais do que isso. Você mesmo vê que a situação aqui é difícil. Beleza? Então traga cristais vermelhos e abriria o portão. Tá? Aqui... Onde ficou? Olha com o sargento Jane... Ah! Agora sim a gente vai falar com ela. Beleza? Vou falar aqui com você. Parou? Desejo que eu tenha boa saúde. Meu nome é Tenente Alferes... Alferes? Alferes Jane. Mas você pode me chamar de senhora. Você não é tímido certo. Ao pé desta ponte há cristais vermelhos. Você será o décimo quinto e não voltará. Tudo está contaminado lá e criaturas terríveis saem da água. Você não tem o que fazer lá. Se você quiser viver esqueça. Beleza? O se ele está aqui. Bem, gosto de você. Prove que você vale alguma coisa e eu ajudarei a conseguir. Ó, armas adequadas, tá? Agora ele está pedindo mais recursos aqui, tá galera? Então a gente precisa tá... Eu vou lá na base. Eu acredito que eu tenho esses itens aqui. Deixa eu tirar um print e eu já trago aqui pra ver o que vai acontecer, tá? Então vamos botar lá na base. Prontinho, galera. Vamos entregar os itens aqui agora pra ele, tá? Pra ela. Já peguei tudo. Eu já tinha lá na base. Vou colocar isso aqui. Beleza? O que é que eu vou fazer, galera? Pra esses itens não virem aqui pro meu inventário. Pra vir lá pras mensagens. Vou ficar... Vamos ver se dá pra fazer isso aqui, ó. Tá, beleza. Então ele foi lá pro meu... Pra minha caixa de mensagens, tá? Isso aqui é muito bom. Eu sempre esqueço de... Fazer esse procedimento aqui. Às vezes quando eu lembro... Aí eu já... Ah não, mas veio pra... Veio pra minha mão. Caraca, mano. Eu também deixo de ser fuzil, moleque. Tá pego, velho. Olha lá, olha lá. Vai segurando. Ah, moleque. E agora? Qual que é a próxima missão aqui? Beleza? Vizinhos. Anotação. Mestre e sargento. Sargento. Já pegamos aqui a experiência adquirida. Tem uma anotação. Tá. Ok. Vamos conversar com ele. Ah não. Já dei aqui. A minha esquerda. Há um pier de madeira. Desça por ele até o pé da ponte. E trate bem o seu rifle. É um exemplar raro. Eita, pega. E mais. Se você se deparar com essas criaturas e sobreviver, me conte como foi. Espero que eu possa ouvir sobre isso. Tá. Então, ó. Traga isso pra mim e você receberá uma recompensa generosa. Caraca, velho. Olha lá, ó. Língua do afogador. Você tem em mão as línguas de um zumbi do pântano. Chain e troca itens úteis por coisas assim. Então a gente vai precisar. Pera aí. Vamos ver aqui, ó. A ponte aqui, ó. Olha, mano. Que bacana, cara. Vamos lá. Maluca. Eu nem sei se eu tô com cura coisa suficiente aqui, hein. Mas não tem problema, não. Oh, moleque. Que doido. Deixa só eu encher aqui. Acho que eu tô... Ixi. Eu só não trouxe nada, cara. Deixa eu ter uma comida aqui. Pera aí. Essas frutinhas aqui só pra... Generar um pouco a vida. Vou bem na moral aqui, tá, galera? Que eu não sei comer... Olha, mano. Esse local é bonito demais, cara. O jogo tá muito bem elaborado, tá? Zona de contaminação. Nossa. O Simon ali. Nossa, mano. Isso aqui é sucata, né? Sucata normal, tá? E pra onde a gente tem que ir, ó. Pra cá não tem como, beleza? Então a gente tem que passar... Opa, opa. Eita, nois. Zona de contaminação. Austin rastejante. Austin rastejante. Caraca. Atraia a atenção indesejada aqui, hein, galera? Olha, eles vieram tudo pra cá. Vou colocar essa arma aqui, que eu não vou gastar ela, não. Beleza. Epa, mas Austin contaminado. Beleza. Já fui feita a iluminação. Oh, abri desenhos. Agora eu consigo fazer kit dos presentes, mano. Eita, laia. Agora eu quero ver, hein, galera. Enchi minha vida. Agora eu quero... Agora eu quero... Eita. Justo. Agora eu quero ver, mano. É um Austin. Austin Powers. Tenho que ver como que eu faço. Será que tem como passar por aqui? Olha os peixes tudo mortos, ó. Beleza. Vamos tentar passar por aqui, ó. Ó, e já encontramos o item aqui, hein. Parece que o local certo é por aqui. Mas cuidado. Oh, garoto. Olha lá, já encontramos aqui. Eita, laia. Olha lá, cristais vermelhos. Já conseguimos aí os cristais vermelhos. Austin. Pra que você fez a terminação dele. Eu nem peguei o item ali do inimigo. Beleza. Orelha. E tem mais, ó. Caixa. Não, não. Não é você que eu quero. Beleza. Olha, mano. O tanto que a gente consegue aqui, hein, galera. Tô gostando. Eita, pega. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali, galera? Eita, laia. Olha lá, 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 ó. Maluco, cachoeira, doido. Peraí, deixa eu correr, senão ele vai me matar. Toma. Toma. Ah, moleque. Tá pega, mano. Doideira, hein, bicho. Vamos vasculhar aqui. Aí, ó. Consegui. Nossa, mano, ele é forte mesmo, cara. O louco, meu. Vamos ver aqui o que eu posso estar utilizando. Maluco, bichão, é insano. Vamos colocar isso aqui, tá, galera? Ainda bem que ela me deu essa arma aqui mesmo, hein. Deixa eu pegar alguma coisa aqui das mensagens. Vou pegar esse kit de primeiros socorros aqui, tá? Vou colocar pra cá. Se aparecer outro bichão desse daí, mano. Bala nele, cara. Beleza, vamos pra cá. Simon aqui. A eliminação dele vai ser... Beleza. Então, por isso que... Eu não vou deixar essa arma quebrar, não, tá, galera? Opa. Vamos vasculhar mais por aqui. Beleza. Passamos ali. Certo. Opa. Homem. Beleza. 100% de energia. Isso aí, garoto. Ó, já tem mais um item aqui, hein, galera? Beleza. Olha o tanto de coisa que a gente já conseguiu aqui até agora, hein. Não sei se minha calça aqui vai estar quebrando. É, deixa ela quebrar. Depois eu venho aqui e reculho, tá? Explorar um pouco mais o local aqui. Olha lá, galera. O que é aquilo ali, cara? Ah, o Simon rastejante. Tá, tá. Não tem problema, não. Fazer eliminação dele aqui com a... Peraí, um taco. Já elimina. Perfeito. Só que aqui, eu vou usar sempre essa arma aqui, tá, galera? Sendo que tem um esquema que eu acho que de... Olha lá. Ali é mais um. Vamos colocar o taco. Beleza. Tem algum zumbi ali que eu não tô conseguindo visualizar ele. Ah, é o Simon rastejante. Beleza. Toma. Certo. Por aqui. Ó, tem um monte de inimigo, mas eu não tô encontrando... Aquele carinha... Olha lá, o carinha que fica correndo. Ele tá ali, ó. Olha lá. Deixa ele vir pra cá. Qualquer coisa eu corro pra cá. Com certeza vai vir pra cá. Ou não. Ah, e tem esses cristais aqui, ó. Que a gente precisa... De uma picareta. A gente vai vir limpar esse local aqui depois. Vai, irmão. Eu não quero esses zumbis aí, mano. Vamos fazer a eliminação dele. Para que não venha... Outro chefe em cima, ó. Beleza. Perfeito. Ó o sujinho. Vamos chamar o contaminante aqui. Vamos matar ele com essa arma mesmo. Beleza. Caraca, não. Quebrou, mano. A arma, velho. Certo. Cadê o inimigo lá? Todo poderoso. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Peraí, deixa eu fazer a eliminação desse Austin. Eita, Loel. Olha ele vindo ali, ó. Peraí. Pronto. Já estou preparado para ele. Vem aqui, meu irmão. Brother. Você tem que esperar, mano. Está vindo aquele outro inimigo ali, mano? Vou esperar ele vir aqui, tá? Fazer a eliminação desse daqui, ó. Fazer a eliminação desses inimigos. Aí fica mais fácil para a gente chamar a atenção do outro lá, né? E... Tá, pegou ele ali, ó. Será que ele vai vir para cá? Eita, nós. Veio. Hum, deixa eu abrir aqui o baú. Eita, Laya. Corre, moleque. Já era. Eliminado. Vou encher aqui a minha energia. A arma também já está quebrando, hein? Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou colocar esses itens aqui em um baú para cá. Porque se caso eu morrer alguma coisa do tipo, ele vai ficar aqui próximo, tá? Então eu vou deixar essas coisas para cá. A gente precisa só de mais um, tá? Então vamos atrás desse daí. Já tem aqui até um machado para poder estar pegando os novos recursos aqui, tá, galera? Vamos atrás aqui do próximo. Aqui agora eu vou fazer a eliminação desses aqui. Certo? Estou fraquinho. Estou fraquinho. Estou fraquinho. Beleza então tá galera, eu fiz a eliminação aqui desses zumbis ali ó Eita pega, ah eles ficam saindo do buraco ali tá galera, aquele zumbi ó, então é bom você trazer aquele molotov né Pra você poder tá queimando aquele local ali, pra eles não ficarem saindo tá O que que é isso aqui? Saco de lixo, vamos pegar esses três trecos aqui que é a primeira vez que eu vejo no jogo E a leve pressão que ele tá próximo hein galera, opa, tá gostei Ah lá, ah lá, é ele mesmo tá galera, já encontramos aí o inimigo Então ele vindo ali, deixa eu trocar aqui, a gente vai fazer a eliminação do último né, toma Já era, já era moleque, já era Zumbiu Ah moleque, toma, recebo que é teu gratuito, tu não pagou por nada tá Agora a gente pode estar vindo aqui explorar o local, os zumbis pelo que eu vi não são tipo diferenciados né, ou tanto de item que a gente conseguiu aqui tá galera Se você quiser queimar os buracos ali, agora é só trazer, é, machadinho Aqui ó, vamos já craftar esse aqui ó, tô com o machado de ferro Agora não sei se tem tempo pra, ó, o tanto de zumbi que tá vindo aqui tá, agora não sei pra falar a verdade se esse daqui ele vai resetar Tá, eu espero que não tá galera, que dê pra gente voltar aqui e pegar o restante dos itens tá, porque ficou bastante coisa pra trás É até bom, eu vou fazer isso daqui pra mostrar pra vocês que vai dar algum problema, eu acredito que vai dar pra voltar né Mas, vamos lá, vamos pegar essa aqui que é mais importante Vou voltar Então galera, vídeo completão aí, mostrando pra vocês como que funciona Eu realmente não esperava por isso E me surpreendeu tá, me surpreendeu Vamos voltar lá, eu espero que tenha um tempo pra resetar esse local aqui Tem outro baú ali embaixo, vocês viram né Chegamos aqui, vamos entregar o item aqui que ela pediu, ó, 3 Certo, haha moleque, vamos colocar isso aqui lá pro inventário Pegue, beleza Conseguimos concluir Agora vamos falar aqui com ele, que ele pediu também pra gente Ah, mas esse daqui, é, vamos, vamos colocar, será que vai todos? Ah, o portão aberto, entendi, tá galera Então aqui, é, eu não vou colocar agora não, tá A gente precisa tá abrindo esse portão tem um dia Pra gente poder tá entrando lá Nossa, minha ventana tá completamente cheia aqui, tá Então aqui, eu vou gravar outro vídeo aqui mostrando os portões abertos Agora vamos conversar com ela Você arrancou a língua do zumbi com suas próprias mãos Enquanto ele olhava diretamente para os seus olhos Você sabe inventar histórias ainda melhores do que a tira Fazia muito tempo que não via tanto de alguém Você tem uma coleção robusta de armas Eu gostaria de entrevistar você e dar uma olhada nelas Provavelmente é um exemplar interessante O que você me diz? Anotação, novo parceiro disponível Você pode encontrá-la em um local da sua casa Tá, então, perfeito Agora ela vai ficar lá na nossa base, certo Vamos voltar aqui pra base Pra gente poder tá finalizando E deixa eu descer aqui De tudo mais pra ver Ah, isso mesmo, ó Nossa, atualizará em 23 Mano, que bonito Gostei, parabéns aí Aos desenvolvedores do jogo, tá Gostei muito disso daí A dúvida que eu tinha já me respondeu ali, ó Toma Chegando aqui na base Ela vai, eu acho que ela vai Aqui, ó Ela se encontra aqui, ó Ótimo, estou feliz que você veio Eu queria mesmo mostrar algo para... Oxi Ué Agora são duas, ó Agora são duas, mano A gente tem que... Nossa, new Aqui, qual que é as habilidades dela? Aumenta a máxima Saúde máxima do jogador Caraca Que da hora, hein, mano Gostei Dá pra gente jogar aqui Só que agora a gente vai precisar de bastante coisa, hein E aqui a gente vai liberando Entendeu, ó Tem a... A Beth Que eu tô... Fazendo os upgrades aqui nela Pra poder tá... Pegando os itens, tá E agora tem a outra aqui Que é a Jane Beleza, cadara? A Jane, nossa, tatuagem, mano Da hora a tatua, hein Caraca, mano Tatuagem é uma amostra, hein Tamo junto, hein, cadara Então vamos finalizando o vídeo por aqui Completão aí, como sempre Se caso, se for alguma dúvida Deixem nos comentários Beleza Se gostou, se inscreva no canal Deixe aí seu likezão no vídeo Um grande abraço E fui!